Oi, pinta silbo, oi, pinta roxo, meu, urapuru Aí chega e vira, engole vento, sairá em ângu Foja asa branca, vai patativa, dor do tujuto, im Xuti é sangue, xuti é fogo, xurroxo e não sem fim Some goleiro, anda brigueiro, te esconde colibri Boa macuco, boa viúva, o chariti Bico calado, toma cuidado, que o homem vem aí O homem vem aí O homem vem aí Quero, quero, oitico, tito, mano, parda o chapim Xô cotovia, xô ave fria, xô pescador martim Some rolinha, anda andorinha, te esconde, pente e vico Voa picudo, voa sanhaço, vai juriti Ficou calado, toma cuidado, que o homem vem aí O homem vem aí O homem vem aí Ficou calado, toma cuidado, que o homem vem aí Ficou calado, 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 que o homem vem aí